O Gatito vai receber faixa? Hein? Claro! Por que não jogou nenhum jogo? Por que não? Porra, não jogou um jogo! Por que não? Não ficou no banco, não tem faixa? Porra, se você também quer faixa, né? O trabalho que ele fez, porra! Que trabalho que ele fez? Então o Loureno mentiu, aqui o Jefferson mentiu também. Não, não tô dizendo que ele mentiu também. Não sou eu que tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que ele não merece pra não jogar, porra! Nem no banco que ficou, que faixa ele quer receber? A questão da faixa é uma outra questão. A questão é se é uma casa, a casa é um caso. Se você quiser dar faixa, beleza, vai dar pra todo mundo, ótimo. Se tava inscrito... O cozinheiro que fica no Botafogo não merece nenhuma faixa? Sim, aí é uma outra história. Fez parte do trabalho. Agora, jogar. Essa é a questão, botar ele pra jogar esse final. Eu botava o garoto. Eu colocaria ele e no intervalo, durante o jogo, no segundo tempo, faço a substituição pra ser aplaudido, homenageado, os dois. O Gatito não deixou de jogar porque quis. Esse cara deve ter sofrido esse tempo todo sem jogar. Ah, jogador quer jogar, pô! Houve algum erro, algum erro de alguém e ele ficou sem jogar. Já tivemos o Montenegro ano passado falando algumas coisas, aí o Gatito rebateu. Tem uma história meio confusa nesse processo todo. Confusa até porque o Gatito não falou. Eu acho que se ele falar publicamente, eu mesmo disse aqui, quando quiser falar, dar uma satisfação pra torcida do Botafogo, nós estamos aqui à disposição. Mas então a história verdadeira, porque tá um ano e meio, um ano sem jogar, desde aquela época lá, e aconteceu aquela história, até hoje ela tá meio confusa, que a gente não tem... É nebulosa. É nebulosa. Justamente um perigo do Botafogo pra Série B, pô. Tinha contrato até 31 de dezembro desse ano, machucou lá na seleção do Uruguai, tá treinando, machucou de novo, voltou. Não quero ser aqui leviano e botar... No Paraguai, né? Não quero aqui ser leviano, eu só tô tentando buscar os fatos. O Gabriel Borges, como saiu e puseram o Diego Loureiro, ninguém falou. O Gabriel Borges tava muito bem. Quem é o Gabriel Borges? Só que a avaliação... O que é comparar o Douglas Borges com o Gatito, pô? Douglas Borges. Douglas Borges, desculpa. Não, mas aí eu falei aqui. Avaliação técnica. Avaliação técnica. Avaliação técnica. Avaliação do treinador de goleiros. Avaliação técnica. Diz, olha, coloca esse aqui que vai bom. Todo mundo aceitou. Tá tendo uma avaliação lá também. O que o Anderson Moreira fez com esse time do Botafogo, ele tem todo o crédito pra fazer o que ele quiser. Claro. Até em errar. Ele tem todo o crédito pra fazer o que ele quiser. Eu acho que ele estaria errando, né? O que ele fez até agora com o Botafogo, ele tem crédito até pra errar. Aí vamos ver o que ele vai fazer.